Uma noite fria Logo percebi que não passava de um sonho Quando te vi, quando abri meus olhos Comecei a enxergar que eu estava sozinho e sem um Meu mundo desabou sem você Com muito tempo sem você não vou viver Irei dormir pra voltar a sonhar Porque no sonho sem você não vou ficar Meu mundo desabou sem você Com muito tempo sem você não vou viver Irei dormir pra voltar a sonhar Porque no sonho sem você não vou ficar Logo percebi que não passava de um sonho Quando te vi, quando abri meus olhos Comecei a enxergar que eu estava sozinho e sem um Meu mundo desabou sem você Com muito tempo sem você não vou viver Irei dormir pra voltar a sonhar Porque no sonho sem você não vou ficar Meu mundo desabou sem você Com muito tempo sem você não vou viver Irei dormir pra voltar a sonhar Porque no sonho sem você não vou ficar Meu mundo desabou sem você Com muito tempo sem você não vou viver Irei dormir pra voltar a sonhar Porque no sonho sem você não vou ficar Meu mundo desabou sem você Com muito tempo sem você não vou viver Irei dormir pra voltar a sonhar E irei dormir pra voltar a sonhar Porque no sonho sem você não vou ficar 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 E irei dormir pra voltar a sonhar